olá pescadores mais uma pescareia para vocês agora eu vou de matadeira é monster frog essa isquinha aqui é eu vi as iscas da matadeira e achei uma gracinha eu comprei justamente pela estética então vamos ver se ela vai ser boa ela vai dar jus ao nome de matadeira né vamos ver ó bem simpática bem bonitinha e vamos testar né pra ver se vai ser boa frogzinho daqueles daqueles pequenininhos o que são do meu agrado vamos lá então vamos de monster frog na matadeira bom monster frog da matadeira grappler da shimano e a minha falcumbuco que dessa vez eu decidi pescar com ela apesar dela ter a ação mais lenta mas dessa vez eu tô arriscando vamos ver se vai dar a ação vai e aí e aí e aí e aí e aí Rapaz, mas tu é abusado, hein Rapaz Ah, perdi Primeiro bó Primeiro não, segundo, né Pensa como que a bicha abusada Pegou aqui Tá ali ainda Petitiquinha, mas bonitinha Primeira A monster frog da matadeira Ai, olha que linda, gente, ó Ai Ih, peixe bom, peixe vivo Vamos soltar Petitiquinha Rapaz Eu acho que por ela não ser Tão grudadinha no corpo Traz estrutura Não, sabe o que acontece? Ela tem um vãozinho assim, ó E aí Não fica rente o corpo E aí você acaba trazendo estrutura junto E aí a isca acaba afundando Na hora que passa na graminha E ela perde o nado Porque fica um vão, eu acho E aí na hora que passa E aí ela afunda Olha lá, ó Ela não Ela não afunda Só porque na hora que passa na estrutura Pega e ela desce Rapou Amor, é monstro É É Eu acho que é Que droga Que droga Olha aí, ó Tá vendo? Que raiva Trairona ali E a bicha fica afundando Ah O trem que me irrita É É Só se for pra pescar no limpo, né Se for pra pescar no limpo Pode ser Olha lá, gente Ela afunda Pega estrutura Meu Deus Que irritante Uma gracinha Linda mesmo Mas Mas Sinceramente, viu Eu posso ser iniciante Mas São as coisas que Ó A mini hatch E a snake hatch Passa por estrutura desse jeito Deslizando Entre os capimzinhos Ela não Ela gruda na estrutura E acompanha o capim E desce Olha lá Ó Às vezes é por isso É matadeira Matagem de raiva Nossa senhora Bom, gente Tentei Tive Não sei se um ou dois peixes Ai Vamos Olha É Mesmo com os botes Ela não rasgou Mas, olha É Diferente do mini hatch E da snake hatch Do snake hatch Que vem deslizando Pela estrutura E passa Ela passa pela estrutura E fica E desce Junto com o mato Então É Eu vou tirar ela E vou colocar a outra Da matadeira E vamos ver se a outra É melhor Assim Pelo menos Pra mim aqui agora Bom Então vamos pra Outra da matadeira Pra ver se É melhor A Mr. Quack Ela parece ser um pouco Mais rente Vamos ver se ela vai ser melhor Do que a A Monster Frog O problema é que Com essa Com a Essa outra Monster Frog Não dava pra jogar lá Entendeu? Ela não passa Aí ela chega ali na grama Ela ficava Aí ela perde o nado Aí eu tinha que ficar jogando Daqui pra cá Da estrutura Mesmo assim Tá tudo sujo Foi se o rabo Eita Será que era boa? O rabo foi já Eita Eita O rabo foi já Ó Que bela Traíra Que salto Olha Olha aí gente Ó A vaquinha ali Tomando água E a gente Pescando Bela Traíra Bora Soltar Galera Mr. Quack Aí Junto com o vídeo Da Monster Frog A Monster Frog Eu realmente Não gostei Não gostei Mas a Mr. Quack Tá bem melhor Vamos lá Num bote Ela Bote de uma bela Traíra Continua inteira É A outra No bote Que teve Arrancou Todo esse Rabinho dela Mas O nado Continua o mesmo E tá chamando Tá bem Eita Mais um aí Galera Ó A Mr. Quack Ó Que beleza Vamos lá Vamos soltar Galera Vamos soltar Aqui Pesca e solte Bora Aê Pra finalizar pra vocês Mr. Quack Da matadeira Eu usei duas Esse vídeo são duas Com a Monster Frog E a Mr. Quack Das duas A melhor Pra mim É a Mr. Quack Ela nadou na superfície Veio As fisgadas foram melhores Agora a outra Afundava No matinho E aí não dava pra jogar na superfície Tinha que jogar lenho Pra passar Porque tá muito quente As traíras estão escondidas Debaixo da graminha Então Ela ficava E não fazia o nado Mas a Mr. Quack Foi boa Além de bonitinha Então vamos soltar Não se esqueçam De se inscrever No canal E Deixar seu like Deixar seu comentário Tá bom? Curtir o vídeo Aí ó Bela traíra Pesca e soltar Sempre Fiquem bem Tchau 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 Tchau